Meu Deus Tá Tá pegando o jeito Nossa Eu tô na frente Tá Tá A ovelha Tá Tá Enigma Enigma As you climb up each new step more coins will be added to your score Use these coins to purchase items on the landings between stages Your score is also used as a condition for unlocking additional game features The faster you climb the more bonus coins you will earn If you want more coins climb faster and aim for a high score Tá Calma aí, amigo. Você tá me atrapalhando Sai Eu não tô Eu não tô morrendo de idiotice, mano Porque Eu sou imbecil Sai Ah não, mano Eu vou fugir Ele Não Vai, puxa essa merda aí Sobe 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 Mano, você não fez perder meu bônus Oh One more thing I forgot to mention If you're crushed by a falling block You're dead Are you serious? Give me a break If you are crushed by a block Watch out for wobble Um 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 Puta que pariu Um 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 Eu espero que você esteja. Pronto, ela não sobe mais. Nossa, que pesado. Ai, que pesado. Isso é muito pesado. Eu vejo que você está vivo e caindo. O que é esse lugar? Quanto alto é esse tipo? Eu não sei. A mapa na esquerda da tela mostra o quanto longe você está do objetivo. Stages vary in length, so be mindful of your progress. Puts. Puts. Não buceta. Não. Putz, fiz merda Mano, eu tô bem aqui já Putz Como é isso? Eu fiz isso! Mano, finalmente Mano, eu não vou zerar isso aqui tão cedo 17 mil É prata aquilo ali? Ai ai É mano Mano, eu tenho uma ideia Uma ideia? Ele vai morrer Ele vai morrer Eu não vou morrer Porque eu sou o protagonista Tá Não Sim Oi É 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 Beleza 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 A compra foi Salva o jogo Porque já estava crachando ali Tem um medo Hum, boa Foda, foda Tá Eu já entendi É verdade É o problema? É o problema É o problema É o problema É o problema Ele está traumatizado, irmão. Ah, e eu não, né, caralho? Não, isso não é certo. Caralho, não. Meu Deus. Eu nem te empurrei, mano, só botei um bloco na tua frente. Tem alguma coisa pra falar? Tá. Eu estou sentindo melhor agora. Obrigado. Não importa o que acontece com alguém mais, eu vou viver. Ah, 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 ah! Tá. Eu descobri isso agora. Oh, a hora está aqui. Nós descobrimos uma caixa de tipo de tipo de lugar aqui, então nós devemos esperar que exista outra seta de caixas. Não diga-me, nós temos que passar por isso amanhã, e o dia depois, e... A terceira vez é o charme, certo? Eu encontrei isso agora. O que é com todos os cubos? Eu não entendo nada disso. O que eu posso fazer? Por favor, me ajuda! Você só tem que subir. Learnar algumas técnicas para chegar em cima. Técnicas? Como o que? Oh, vamos, ensinarei-me! Qualquer coisa! Talvez isso vai ajudar. É. Ah, tá. Meu Deus! Paralho, mano. Grosso e estúpido. E aí? Eu disse para você, senta-se primeiro. Você está aqui, Loss Lam. Ele vai responder uma outra pergunta. Eu já tive o suficiente disso. Um homem não pode ser medido por uma única pergunta. Essa é a segunda pergunta. Se você tiver que levar uma vida que era cura, mas cheia de experiência, ou long, mas duras, o que você escolheria? Curta e cheia, longa e chata. Qual? Mano, uma vida longa e chata. É, vai ser longa e chata. Caramba, eu não sei. Mas isso não significa, né, que eu não possa curtir? Qual? Que tipo, se eu viver até os 30 anos, cheia de experiência, eu vou morrer cedo, né? Eu não sei, velho. Agora eu fiquei em dívida mesmo. Caramba, eu não sei. Putz, eu fui em dúvida, mano. Putz. Qual? É que eu quero viver, mano. Por mais que o mundo seja uma merda, né? E essa? Morrer cedo não é legal, não, mano. Então eu vou no longa e chata, foda-se. Hum. Então essa é a sua resposta. Eu entendi. Eu vou responder a sua pergunta, essa vez. Pelo Lado Lado, esse todo lugar é um imenso sanctuário. Tem oito floors. Essa é a segunda noite. E só o segundo floor. Espera. Isso significa que tem um fim disso? Se eu puder chegar até o fim, eu não tenho que morrer? Não se preocupe as suas esperanças. Você nunca vai poder chegar ao Pinnacle. De qualquer forma, escuta. Eu ouço o sonho de seus terroristas no dia. Você está pronto? Eu gostei desse risco. O que o diabo está acontecendo aqui? Eu gostei desse risco. é que não sabe o quão curto é, né? E o quão longo é também. Tipo, isso... Vixe. E se a curta for, tipo, 20 anos, tá ligado? que porra é essa, velho? E... Vixe! Calma! Não! Calma, Catarina. Meu Deus. O que é isso? Meu Deus, eu acabei... Quebrei. O que eu fiz? Puta que pariu, velho. Eu fiz merda. O que eu faço? Ai. Nossa senhora. Que isso? Que porra é essa? Foda-se. Fiz merda. Que isso, caralho? Ah, mano. Eu fiz merda pra caralho. Edge. Edge. Eu peguei a porra do... Eu nem precisava usar isso, mano. Mano, na moral. Pelo amor de Deus, mano. Eu sou um imbecil. Alright, I got it. Mano, o que eu tô fazendo? Pelo amor de Deus. Mano, o bloco me esmagou, caralho. Meu Deus do céu. Aí você me fodeu, né? Edge. 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 Isso aqui, porra. Isso aí, graças a Deus. Não. Finalmente. Caralho. Caralho. 30. Caralho. Caralho. Outro no bolso. caralho trintão ouro né porque eu fui bem para caralho ódice o marido é apenas uma tradição, certo? sério, quem quer ser tido? assim que as duas pessoas estão juntas, não é? é deveria ser livre, não você acha? é meio surpreendente você sabe como é com as muitas garotas quando elas são adultas, o que elas podem pensar é a tida e a corda, certo? mas há garotas como você lá, eu nunca sabia não é tão estranho, é isso? men não são os únicos que medo de ser fechado eu vou lembrar isso graças a Deus, nós pensamos igual o que isso é? o que isso é? o que isso é? Ah, eu estava... Ah, desculpa. Bem, eu tenho que trabalhar amanhã, então eu preciso ir para casa. Eu tive um divertido de noite. Você deve gostar do que você vê. Eu não estou... É um jogo, eu juro. Eu juro, é um jogo. Não é rentar. Não me banhe o tuite, por favor. Jesus Cristo. O que é isso? Vagabra. Eu não posso exatamente explicar isso. Ah, eu me sinto estranho. Você vê, essa é a minha primeira vez. Como assim estranho, seu filho da puta. Tira essa menina em cima de tu. Então, então, foi amor em primeira vista? Ah? O que? Desculpa, eu realmente... Você disse que você tinha que trabalhar, certo? Trabalhar? Ah, eu acho. Eu acho que eu nunca wasi. O que nunca voltamos? Você viu isso, hein? Ah, isso é um erro. Um erro. Tem que ser um erro. Ah, você sabe o que? É apenas me atingiu. Você sabe como eles dizem que todo homem tem três estrelas com as mulheres na sua vida? Essa é a sua terceira. Ah, eu cheio. Eu cheio. Eu cheio. Eu cheio. Apenas acta como isso nunca aconteceu. Eu não sei como você. Eu não posso simplesmente ignorar isso. Então, por que não se transformar? Assim você não vai ouvir mais de casamento de casamento, certo? Toda essa coisa sobre os irmãos e o eterno amor é maldade. Marriedadeira é maldade, cara. Você realmente quer ir pela mesma coisa que eu tenho. Eu não sou como você. Eu não quero dormir. Eu só quero que a vida fique a mesma. O que eu vou fazer? Eu não quero que isso aconteça. Se você tem uma vinha, você não deveria ter feito isso, maldão. Bem, não é maldade. Eu gostaria que eu pudesse viver livre livre como você. Você não percebe que não há nada que você pode fazer? Não importa o quão boa você é a uma mulher, você nunca sabe se ela vai te atingirar. Se você vai te atingirar a nova mulher, me engança. Ela é bonita, certo? Você tem uma foto dela? Boa. Não, eu não tenho a foto dela. Ela não é sua tipo, de forma. Vamos, como você sabe isso? Porque ela é o meu tipo. Oh. Putz. Putz que pariu, velho. O que é que eu agora estou falando? Ei, você ouviu o rumo sobre o sonho em que você está caindo? Quem me importa? Vamos lá. Se você caindo e morrer no sonho, você morrerá na verdade. O meu irmão de jovem quase morreu. Não é isso? Como você sabe? Você conseguiu ver o sonho? Ei, você está bem, homem? Você não parece tão calor. Caralho. Eu acho que eu realmente não dormi na noite. Obviamente. De qualquer forma, você está muito focado por uma vez de uma noite. Ei, você está prestando atenção? Escute, cara. Hum. 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 Eu nunca vi a garota. Oh, realmente? Eu pensava que um de vocês disse que ela ia sentar comigo. Ah, se essa garota fosse linda, ela se lembra. Você sabe. O que eu tenho que dizer. Por causa de vocês, homens? Eu nunca tive uma chance de casar ninguém. Se eu fosse uma garota, eu não estaria aqui toda noite com vocês. De qualquer forma, você acha que as garotas mais velhas, não? Eu quero uma mulher que é, você sabe, matura, estoura, e tem uma boa garota. Uau, cara. Eu gosto desse cara de horror que tenta ser tão difícil de ser notificada. Estou muito feliz com a gente. Estou muito feliz com a gente. Estou muito feliz com a gente. Eu ouvi que alguém me chamou? Oh. Hey, Erica. Eu tenho um aparelho de estileto de estileto que eu sei como usar. Que isso, gente? Ok. Enfim disso. Então vocês ouviram sobre a rapa de mulher? Eles dizem que o que o tigre é machado e o que as matem. Ou não? O que é isso? O que? O que exatamente é essa mulher? Oh, você não precisa se preocupar. Você só quer sobre a sua garota, Vincent. O que você está falando? Esse cara totalmente precisa saber. O que o tigre é patético. Eu lembro de ser patético. Quem você chama de patético? Descate em suas peças. Eu... O que? Você está tigreando? Você não estava falando de casamento? Por que você não diz mais ou menos? Seria, não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não me chamem de nada. Agora você sabe. Só me deixe de lado. Bem, bem, então, me diga sobre essa garota. Oh, meu Deus. Aparentemente, ela é destinada a um nível de linda. Certo. 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 Você está brincando? Findar seu soul mate é incrível. Eu estou totalmente orgulhoso. Você jackass. Deve não mencionar isso a qualquer pessoa fora da barra. Eu estou sério. Mano, nós sabemos a droga. Digo, você ouviu? Parece que o Boss era um pouco de um jogador na década, e perdeu mais do que o seu coração. Você vê como ele está usando essas tachas de sombras em casa? Digo, eles dizem que ele está usando essas para esconder o seu rosto. Certo. Vem, Erica. Outra volta aqui. Vem logo. Você está em problemas, certo? Talvez você deve investir em algumas tachas. Ha, ha, ha. Calma. Estou acabando de mentir. Caralho, ver se a gente tem um pau no cu, hein? Tem um merdolo, hein? Ai, ai, mano. B. Bicho. Caralho. Chega o telefone. Mano, eu vou salvar. Aí, salva... Aí, salva... E aí, salva... Abra, bom! Obrigado.